Fala aí, jovens! Aqui quem vai falar com vocês é o Zezinho e pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês um game indie do gênero... hum... side-scrolling? Não vou dizer que é Metroidvania, é meio side-scrolling, vai! Que eu vi o pessoal jogando na Twitch e resolvi trazer aqui pro canal, achei um game interessante. Nosferatu Lilinor! Esse game aqui é com pixel art, né? Jogo totalmente pixelado, que eu achei bem interessante e resolvi trazer pro vídeo de hoje. Então, se tiver alguma sugestão de game que você gostaria de trazer aqui pro canal, por favor, deixe aí nos comentários, beleza? Vamos jogar aqui um pouquinho pra ter a primeira impressão. Damos aqui um new game, tem um nível de dificuldade, o normal, a dificuldade original, o fácil e o... muito fácil! Ah, então é normal, né? Poxa... Tá escapando de um... escapando de um ataque de caçadores, o jovem vampiro Lilinor e seu... seu companheiro Zasha desilaram, tal... Eles começaram uma jornada para encontrar um novo castelo para ser deles, uma vez que os caçadores encontraram eles, então, né? Beleza, então a aventura é essa, né? Opa! Zasha, eu decidi! Sim! Este será o nosso novo paraíso! Ah, então eu sou a menininha e Zasha é o lobo! Beleza! Tá vendo? É bem... bem pixel art mesmo! Quer jogar tutorial? Sim! É um joguinho... Olha lá! Nossa, parece... parece joguinho de fliperama antigo! O que que eu faço? Eu, provavelmente, sou capaz de destruir isso... Aqui é o rolo... Tipo, eu não mato, né? Com isso aqui eu só... Derrubo! Nossa! Cai! Sai daqui! É meio puzzle! É mais puzzle do que outra coisa! Porque eu não consigo matar os bichos, né? Então... Né... Nossa! Ah, então eu tenho que vir aqui, ó... É mais puzzle do que outra coisa mesmo! Ah, eu vou deixar eles aqui e dou a volta e escuro! E a porta está lá em cima É Então é isso mesmo É um game que ele é mais puzzle É mais puzzle do que Side-scrolling Não é o tipo de game que me agrada Mas é interessante É interessante a gente baixar Pra gente Pra gente ver realmente do que se trata Uma vez que agora a gente sabe do que se trata Ai droga Me deu uma machadada e me matou Agora do que a gente já sabe Do que se trata é muito mais tranquilo A gente jogar Todo o aguardar chuvada Esse aqui pode sair Nossa Ali eu me enrolei Se eu perder todas as vidas é tipo game over Nossa se eu caio em cima é morte também Continue sim Só que aí meus pontos zeram Ou seja A proposta é zerar Sem pegar continue Ah safado Tem que ir rápido Será que tem boss Acho pouco provável Vai, porra, agora Nossa senhora, né, velho É a questão de ter os movimentos certos, velho Nossa, é bem complicadinho Aí primeiro tem que ver como que a fase funciona É, porque, ó, nesse aqui, por exemplo O bicho me bate aqui em cima O que que eu vou ter que fazer, ó Eu vou ter que vir por baixo, arrebentando com tudo Aí eu vou ter que subir Tem um baú ali pra eu pegar, velho Dá pra me dar um pause? Help! Ah, tem tipo um tutorial, velho Movie jump Tá Tá, isso aqui eu já vi Tá Aperte e segura Só de chegar perto lá da guarda-chuvada Nossa, e tem toda a estratégia, né, velho Porque, por exemplo Aqui, muito provavelmente, então Eu vou ter que morder o... O chimba Ali Ah, isso eu fiz certo Porque eu derrubei o bicho Tá Vou ter um baú ali Ah, tem que fazer o bicho ir e voltar Ele vai embora Peguei o que? Ouro? Nossa, se for pelo tempo, fodeu Isso vai embora Ó, o bicho vai cair aqui Meu Deus Ah, vou morrer de time up Ai, a caveira Ah, a caveira, se ela cai da altura Ela morre Morreu Nossa, ela veio me dar uma facada e já era Mano, é treta, hein Nossa, é treta Pra quem gosta de puzzle Aí do estilo 2D Cada um uma fase, um puzzle diferente Tá aí a pedida Como eu falei lá no começo do vídeo Não é o meu gênero favorito de game Mas vale a experiência A gente está jogando vários jogos diferentes aí pra Pra estar sabendo Pra a gente estar sabendo o que nos espera E pra estar mostrando pro público Que pode aí aproveitar muito bem esse game Eu achei bem interessante E tá aí Trouxe aqui pro vídeo de hoje Deixa eu só relembrar aqui o nome do game Nosferatu Lilinor Aqui, ó Game, então Que gênero puzzle Onde toda fase é um puzzle diferente Que Vai aí agradar O público que tem Uma pegada mais lógica E não gosta de simplesmente Sair arrebentando tudo Pra chegar no objetivo Beleza, então, homens É isso aí Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se não for inscrito do canal TVAV Por favor, se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito E é só clicar no botãozinho De inscrever-se aí embaixo Então, pro vídeo de hoje é isso Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo Valeu!